Bom dia, em nome do Conselho Nacional de Controle Interno, CONASI, da Federação Nacional dos Auditores de Controle Interno Público, FENALDE, do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, FONACAT, e do Sindicato Nacional dos Auditores Federais de Finanças e Controle, o NACON Sindical, damos as boas-vindas a todos os participantes do Seminário Internacional de Enfrentamento à Corrupção no Brasil. Como construir um futuro mais efetivo? É a temática do evento que tem o objetivo de aproximar diferentes perspectivas teóricas e práticas sobre o fenômeno da corrupção, buscando identificar a multidimensionalidade e a especificidade do problema na dimensão sistêmica, possibilitando elementos que subsidiem pesquisas sobre a temática e a discussão de novas possibilidades na ação de enfrentamento em instituições governamentais. Para fazer a abertura oficial desse evento, vamos receber nesta manhã Leonardo de Araújo Ferraz, presidente do CONACI, Braulio Serqueira, presidente do UNACON Sindical, e Rudinei Marques, que é presidente do FONACAT e da FENALDE. Bom dia a todos. Vamos iniciar com o presidente do CONACI, Leonardo de Araújo Vaz. Bem-vindo, Leonardo. Bom dia. Bom dia, Vivian. Queria aqui, inicialmente, dar um bom dia a todas e todos que estão participando deste evento. Gostaria também, já na oportunidade, de cumprimentar os meus colegas de mesa, componentes também desta mesa de abertura. Rudinei Marques, presidente da Federação Nacional dos Auditores de Controle Interno Público, FENALDE, e também do Conselho Executivo do Fórum Nacional das Carreiras de Estado, FENACAT. Na oportunidade também, cumprimentar Braulio Santiago Serqueira, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle, o NACOM Sindical, que, juntamente com o CONACI, Conselho Nacional de Controle Interno, são as entidades organizadoras deste evento. Então, com essas breves saudações iniciais, gostaria ainda de estender os agradecimentos em razão de uma profícua interlocução com aqueles que foram, de fato, os idealizadores tanto do evento como também do formato adotado. Os parceiros Leice Garcia e Marcos Braga, a quem aqui eu já deixo e antecipo os meus agradecimentos. E também aqui, e não poderia deixar de fazê-lo, agradecer a equipe de comunicação, uma equipe muito competente, muito dedicada, e que trabalhou e vem trabalhando para que tudo saia conforme o planejado. Então, em nome de Thaís Venturato, Vivian, Daniele e Nayara Young, ficam aqui os meus agradecimentos. Para os que ainda não conhecem, é interessante dizer que o CONACI é uma entidade de caráter nacional que congrega, dentre membros titulares e associados, as unidades centrais de controle interno do Poder Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal, das capitais, de alguns municípios brasileiros e também de outros poderes, como Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. A missão do CONACI, ainda para participar dos nossos ouvintes, ela tem como missão promover o fortalecimento do controle interno no Brasil em uma atuação de representação, integração e assessoramento institucional nas áreas afetas. Aí a gente pode pegar as funções que são comumente desempenhadas por esses órgãos centrais de controle interno, e aí citamos auditoria governamental, transparência, enfrentamento da corrupção, que é exatamente a temática deste evento, correição, ouvidoria, enfim, essa gama de atividades que contribuem para o aperfeiçoamento contínuo da gestão por meio de iniciativas como a capacitação e o compartilhamento de boas práticas em matéria de controle interno. Então, com essa breve introdução, eu queria dizer que, para falar de forma bem breve sobre o evento que ora se inicia, gostaria aqui de lembrar uma expressão que é comum para quem estuda um pouco de filosofia, que é flatus voces, tão referenciada no nominalismo, doutrina filosófica de Guilherme de Ockham, ainda na Idade Média, em sua crítica aos chamados universais, e cujo significado nos remete a uma noção de palavras vazias de significado. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer, então, em sentido contrário, que cada palavra do título deste evento não foi escolhida aleatoriamente, mas sim pensada na perspectiva ou sob a perspectiva de uma construção dinâmica de sentido, que traduz uma lógica de reflexão e formação de um juízo crítico sobre essa temática corrupção. Esse é um ponto fundamental, para que, ao final, a gente possa atingir o objetivo, que é exatamente sair do lugar comum na tratativa deste tema. Então, o que se propõe hoje como evento é, de fato, algo ousado, porque ele busca fazer uma ressignificação da própria abordagem da corrupção, suas nuances, seus desdobramentos. Então, assim, para não me alongar dentro dessa linha que eu coloquei, eu gostaria de dizer que, nessa perspectiva, o signo enfrentamento, por exemplo, de forma mais ampla, ele busca, então, na verdade, encartar o sentido de algo que vai além ou não somente da visão da corrupção a partir de um olhar meramente repressivo, punitivo ou sancionatório. Então, quando nós dizemos enfrentamento, a gente quer ir além disso. Então, nessa medida, por exemplo, a ideia de prevenção, a ideia de avaliação prévia, de integridade, elas, então, tendem a ser concebidas e consideradas medidas menos despendiosas, mais efetivas e mais duradouras. Então, a partir daí, vocês já podem ter noção do que está por detrás, que está subliminar ao conceito de enfrentamento trazido aqui para o título do nosso evento. Da mesma forma, e aqui é um ponto muito importante, a própria significação do que seja corrupção e os mitos e fetiches que acercam também precisam ser colocados na mesa de debates. De um lado, em uma premissa discursiva, é inquestionável que o signo corrupção ostenta consigo uma carga emocional negativa, tanto nos falantes como nos ouvintes. Haja vista, até sobre a perspectiva etimológica, o conceito encerrar a noção de corruptus, que é, se a gente puder fazer aqui uma tradução livre, como coração rompido ou ruptura do coração. Observem a relevância do conceito, porque romper o coração que é o órgão mais importante do corpo humano. E o que isso significa nesse contexto? Isso significa que a gente pode compreender o tamanho do mal que a corrupção representa. Ou talvez, aqui, a partir de uma visão teológica de Santo Agostinho, é uma noção até de pecado, porque Agostinho dizia que, dentre os piores desvios do caráter humano, situavam-se a ânsia pelo dinheiro e pelos bens materiais, bem como o desejo de poder. Essa constatação, de fato, caro Rudinei, de certo provoca um elevadíssimo grau no seio da nossa sociedade de repulsa, indignação e desejo de punição, até como retribuição, e aqui podemos trazer um pouco a natureza retributiva da pena kantiana, é daqueles que, enfim, corrompem. De outro, esse é o outro lado, tem-se que a corrupção necessita ser entendida como um fenômeno complexo, transversal, multidisciplinar, cujos reflexos se materializam nas dimensões da ética, da cultura, do direito, da política, da sociologia, enfim, de forma que não há como pensá-la a partir de visões simplistas ou vieses distorcidos. Compreendê-la e enfrentá-la é uma tarefa também complexa. E geralmente é assim, problemas simples desafiam soluções mais simples, problemas complexos desafiam, de fato, soluções complexas. Digo isso porque, frequentemente, nos deparamos com frases como a corrupção é um privilégio do Brasil, ou que a corrupção é um fenômeno recente, ou ainda que a corrupção é o maior problema que o Brasil tem de levar para a gente, para a gente, para a gente, para a sociedade. Leonardo, desculpa, sua conexão está travando. Me escuta, Leonardo? Sua tela está travada, acho que a conexão aí não ficou tão boa. Você quer ajustar aí? Agora voltou. Voltou. Vamos passar, então, por enquanto, a palavra para o Braulio. Se o Leonardo conseguir melhorar a conexão, a gente convida aqui de volta. Braulio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Vivian. Com muito prazer. O NACOM Sindical, ao lado do Fonacate, do Fórum das Carreiras de Estado, do CONASSE, Conselho Nacional de Controle Interno, e da FENALDE, da Federação Nacional dos Servidores do Controle Interno Público, é com muito orgulho que a gente participa da organização desse evento, colocando de pé, no momento atual, um tema tão relevante que precisa, periodicamente, ser revisitado. Eu gostaria de cumprimentar Rudinei Marques, presidente da FENALDE, presidente do Fonacate, Leonardo, infelizmente, estou agora, mas eu estou vendo que ele já deve estar voltando aí, já estou vendo aí que a tela está funcionando. Então, meus cumprimentos ao CONASSE, ao Leonardo Ferraz, e a todos os inscritos no seminário, que, se eu não me engano, já contou com mais de mil inscritos nessas três, duas, três semanas de divulgação, para a gente ver a relevância do tema. As minhas palavras serão breves. Eu falo aqui, em nome do NACOM Sindical, do Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle. A minha área específica não é o controle, é finanças. Eu tive uma passagem breve pelo controle interno federal, mas eu, hoje, sou servidor do Tesouro Nacional. Mas o nosso sindicato, ele representa as finanças e o controle no governo federal, que estamos, respectivamente, na STM, na Secretaria do Tesouro Nacional, e na CGU, a Controladoria Geral da União. Na STM, a preocupação é com o volume, viabilizar o gasto público federal, com o caixa da União, com a gestão da dívida pública, e tem a ver também o nosso trabalho com a qualidade do gasto. Na CGU, aí, sim, uma relação mais direta com o enfrentamento da corrupção, já que é o órgão do controle interno, responsável pela defesa do patrimônio público, e pela transparência, né, na gestão do governo federal. E, evidentemente, que isso tem tudo a ver com a integridade do gasto, e as ações da CGU, integridade e qualidade do gasto também, como no caso da STM, né, e as ações da CGU, elas se desdobram, né, na auditoria governamental, na correição, na ouvidoria, e na prevenção e no enfrentamento, no combate à corrupção. Bom, é evidente, né, que tanto no Tesouro Nacional, em finanças, né, e no controle interno, a carreira de finanças e controle tem o que dizer sobre o enfrentamento em novas formas, né, e repensar constantemente o enfrentamento à corrupção. Isso já está explícito na organização do seminário, né, o Leonardo fez referência com os nossos colegas Marcos Braga, a Leice, né, a Leice Garcia, que estiveram na organização do seminário, mas também o Rodinei Marques, da área de controle, e outra mesa também com um colega nosso da Bahia, o Romualdo Anselmo dos Santos. As próprias características, né, do nosso trabalho e as responsabilidades, né, da CGU e da STM, em alguma medida, têm a ver com o tema. Eu gostaria de concluir essa minha fala deixando três perguntas, né, que, de alguma forma, estarão presentes nas distintas mesas que compõem esse seminário, né, e essas perguntas se relacionam com a pergunta mais geral, né, do seminário, né, como construir um futuro mais efetivo no que tange ao enfrentamento da corrupção no Brasil em particular. A primeira pergunta é, né, como enfrentar a corrupção sem estigmatizar o gasto público? O Leonardo Ferraz na fala que me antecedia já, de certa forma, apontava essa preocupação, né, mas como enfrentar a corrupção sem estigmatizar, sem demonizar o gasto público num momento em que o mundo e o Brasil precisam reforçar políticas públicas de saúde, emprego e renda? O combate, o enfrentamento à corrupção no Brasil no passado recente, né, ele, uma das suas consequências foi justamente a estigmatização, a demonização do gasto público. A gente vê isso, inclusive, no Tesouro Nacional com a questão, né, da regra do teto de gastos, né, que nós esculpimos na Constituição Federal, né, e que, de certa forma, expressa essa estigmatização do gasto público no Brasil, né. O Brasil, ele fez uma regra de fiscal de despesa, de controle da despesa, que está na Constituição por 20 anos e reduz o gasto per capita em educação e saúde no país. É essa a melhor forma de combater, de enfrentar a corrupção. Então, eu deixo essa primeira questão, né, como enfrentar a corrupção sem estigmatizar o gasto público. Uma segunda questão, como enfrentar a corrupção preservando ou separando, né, a responsabilidade dos dirigentes das empresas, das empresas. Como enfrentar a corrupção preservando a economia, o sistema econômico, né, e, mais uma vez, o enfrentamento à corrupção no passado recente no Brasil me parece necessitar de aperfeiçoamentos, de ajustes. Haja vista o que ocorreu com a principal empresa brasileira nesse período, a Petrobras. Estudos recentes apontam que em função da crise na Petrobras, a empresa deixou de investir nos últimos cinco anos mais de 150 bilhões de reais. Não dá para separar melhor empresa e responsabilidade dos dirigentes? A última questão, e tem um painel específico sobre isso, democracia e corrupção. Uma palavra sobre democracia. é claro que a democracia e a transparência revelam a imprensa livre, o controle social. Isso é fundamental no enfrentamento à corrupção. Agora, ao mesmo tempo, como enfrentar, como dar visibilidade à corrupção sem fragilizar as próprias instituições e à própria democracia. Esse é um enorme desafio e, mais uma vez, o passado recente brasileiro demonstra que, de um lado, a democracia, a transparência, o controle social, eles revelam, por outro lado, a corrupção ou a leitura que se faz, ela pode fragilizar as próprias instituições e as próprias liberdades democráticas. Eu acho que eu já me estendi demais, Vivian, você não puxou a minha orelha aqui, mas era isso que eu tinha que falar e desejar um grande evento, as boas-vindas para os inúmeros palestrantes e um grande evento para todos os inscritos, para todos que nos acompanham. Obrigado. Muito obrigada, Braulia, sempre um prazer ouvi-lo. Leonardo, eu vou dar mais dois minutinhos para você concluir a sua fala, que você tinha caído antes, a internet não estava boa, então, para as suas conclusões. Obrigado, Vivian, de fato, questões tecnológicas às vezes nos pegam surpresa, mas eu dizia, então, que a gente tem alguns clichês que a gente costuma levantar ou alguns mitos, como eu coloquei aqui, que corrupção é privilégio do Brasil, corrupção é um fenômeno recente, corrupção é um maior problema que o Brasil tem de enfrentar, o Brasil, o país da impunidade, basta aumentar as penas e prender os corruptos que estaremos livres desta chave. Exemplos não nos faltam, Vivian, respostas, talvez, pois as coisas não podem ser tratadas assim de forma automática e padronizada. A questão é mais profunda, a ponto de me fazer aqui lembrar uma frase de Francisco Gomes da Silva, dito chalaça, conselheiro, confidente e amigo de Dom Pedro I, quando afirmava ainda na época do Império que os homens seriam perseguidos por diversos ruídos, dentre os quais o tilintar das moedas. Para a gente ver que a corrupção está aí ou esteve sempre presente de alguma forma. Portanto, e aqui vivem já caminho para o final, eventos como este não se propõem à expiação, mas sim convidam à reflexão. talvez como devir, cabe aqui repetir a anônima frase que exortava chega de ação, queremos promessas. O Braulio colocou aqui uma questão muito importante que a gente precisa repensar esse modelo, porque você combate a corrupção, quebra a empresa, causa desemprego, enfim. Ou, como diria Montesquieu, com a sua costumeira clarividência, quem detém o poder tende dele a abusar até que encontre limites. Frase que se adequa perfeitamente à nossa realidade, para em seguida vacinar, ainda que de forma paradoxal. Até a virtude precisa de limites. Menos paixões, mais razão, talvez. Aqui se entrelaçam indelevelmente forma e conteúdo, conteúdo e forma. não tem como se pensar o enfrentamento da corrupção de outra maneira. Com essas poucas observações, termino dizendo que o formato deste primeiro evento foi concebido como escolha, como um recorte que buscou romper com outra platônica cisão, aquela entre teoria e prática, na medida que entrasse para a mesma arena de debates a academia de um lado e um corpo de servidores que, em função de suas atribuições funcionais, tem o dever de lidar direta ou indiretamente com a temática corrupção. Como tudo na vida, a ousadia de tentar algo novo não é isenta de erros e de falhas, de forma que fica o compromisso de trabalhar e aqui eu já chamo os nossos parceiros Leice e Marcos para que nos próximos eventos desta natureza e magnitude a gente possa estar sempre aperfeiçoando de modo a enriquecer o debate de um tema tão relevante para todos nós brasileiros. Espero, então, que todos tenham um excelente e profícuo dia de trabalho e que saiam desse colóquio esse é o meu dizer final. Melhores, mas menos confortáveis do que entrarem. Assim, penso eu, a missão estará cumprida. Em nome do Conace, muito obrigado a todos. Espero que tenhamos um excelente dia. Muito obrigada, Leonardo. Vamos convidar, então, agora o presidente do Fonacate da FENAL, de Rudinei Marques. Bem-vindo, Rudinei. Bom dia. Bom dia, Vivian Daniele. Bom dia, Leonardo Ferraz, presidente do Conace. Bom dia, meu parceiro de lutas aqui na Macon Sindical, Braulio Cerqueira, que é o presidente do Macon Sindical. E bom dia aos nossos palestrantes e aos mais de 1.100 participantes inscritos neste evento, além daqueles que acompanham pelas redes. Meu nome é Rudinei Marques, eu presido, então, o Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas do Estado, o Fonacate, uma entidade que congrega 37 associações e sindicatos que representam mais de 200 mil servidores de carreiras de Estado que desempenham atividades essenciais e estratégicas ao serviço público brasileiro. O Fonacate, como muitos sabem, se destacou nos debates sobre as reformas da Previdência que já houve no Brasil e agora nas discussões sobre a reforma administrativa em articulação com a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público à Frente Servir Brasil coordenada pelo deputado federal aqui do DF, professor Israel Batista. E fruto desse esforço em defesa do aperfeiçoamento e valorização do serviço público, nós publicamos recentemente a obra Rumo ao Estado Necessário, críticas à proposta de governo para a reforma administrativa até que 32 e alternativas para um Brasil republicano, democrático e desenvolvido. A obra está à disposição no site do Conacat para download. Bom, eu também presido a FENAUDE, a Federação Nacional dos Auditores de Controle Interno Público, uma entidade criada recentemente com o objetivo de articular os auditores de controle interno público e suas entidades de classe em todo o país em busca da estruturação, do fortalecimento e da consolidação do controle interno brasileiro, da convergência nacional de atribuições e prerrogativas, nomenclaturas e remuneração dos cargos, é claro. E assim, com muita satisfação em meu nome, em nome do FANACAT, da FENAUDE, eu saúdo a realização desse evento que, para mim, ele cumpre, no mínimo, três importantíssimos propósitos. Em primeiro lugar, ele resgata o tema do enfrentamento à corrupção, porque todos nós sabemos que os recentes desdobramentos da Operação Lava Gato e uma certa visão, o Leonardo falou um pouco sobre isso, de combate à corrupção como um espetáculo, Braulio também tratou um pouco disso, isso contaminou um pouco a discussão e o necessário enfrentamento do problema que se mantém como uma chaga aberta na vida nacional. Basta olhar o que está acontecendo agora, nesse momento de desespero, em que 400 mil brasileiros perderam suas vidas pela Covid-19, dezenas de milhões estão famintos e buscam assistência do Estado. Pois bem, nesse momento dramático observar desvios de equipamentos médicos, insumos e no auxílio emergencial é realmente departir o coração, buscando a etimologia referida pelo Leonardo de corrupção enquanto corruptos, realmente isso parte o coração, isso é definente, mas também é um chamado, também é um chamado para trabalhar no sem descanso para o fortalecimento institucional, o aprimoramento dos mecanismos de controle e de gestão, que só esses, só esses, no nosso entendimento, permitirão a correta destinação do dinheiro público, mas também o evento ele é uma demonstração de entendimento num Brasil muito dividido, então, só o fato de reunir academias, servidores que atuam em áreas de controle, a própria sociedade civil aqui representada por dezenas de associações de sindicatos, pessoal, isso é tudo que nós precisamos neste momento no Brasil, convergência de esforços dos vários atores sociais e políticos para a superação das múltiplas crises que o país atravessa. E, por fim, o evento, eu tenho certeza que ele contribui de uma forma decisiva para elevar o nível de discussões no espaço público. Está completamente degradado no país, nem vou referir aqui episódios deprimentes que nós temos acompanhado na mídia diariamente, então nós que pensamos o país de forma séria e responsável temos uma obrigação muito grande e, de certa maneira, estamos cumprindo com essa nossa responsabilidade nesse momento, elevando o nível do debate no momento em que o espaço público está completamente contaminado por visões panfletárias e nocivas para o futuro do Brasil. Então, assim, em meu nome, em nome do Fonacate, da FENAL, eu desejo que esse seja o primeiro seminário internacional de enfrentamento à corrupção no Brasil e que sirva de ponto de rearticulação na luta com um país mais justo, solidário e transparente, livre da corrupção e de todos os males que a acompanham e tenhamos um excelente dia de discussões. Muito obrigada, presidente Rudinei Marques, obrigada a todos que foram representantes das entidades que hoje promovem esse evento, o CONACI, a FENAL, o de Fonacate e o NACOM Sindical. Antes, eu quero fazer uma explicação. Nós tivemos um problema com o link do áudio original, se não me engano. Nós tivemos que mudar o link. Então, agora nós vamos começar a ter as palestras internacionais. quem quiser acompanhar o áudio original sem a tradução simultânea, entre novamente no YouTube e procure o canal do Fonacate. Lá você vai ter disponível para você o novo link. Então, nós tínhamos divulgado antes o link anterior, esse link nós não estávamos conseguindo manter no ar. O evento online sempre tem essas surpresas. Então, novamente, quem quiser acompanhar o áudio original sem a transmissão simultânea, se é a tradução simultânea, por favor, entre novamente no YouTube, no canal do Fonacate e acesse o novo link. No canal principal, onde está escrito português barra Brasil, vocês vão acompanhar com a tradução simultânea. Informamos ainda que na descrição desse vídeo tem o link para que vocês possam solicitar a emissão do certificado. Ou, quem preferir, no QR Code que está na tela, basta você aproximar a câmera do seu celular, você vai diretamente para o link que você preenche alguns dados e o certificado será enviado no final deste evento. Bom, vamos convidar, então, a palestrante da mesa de abertura desse evento a fazer a nossa palestra magna com o tema O desafio da superação da corrupção, mitos e possibilidades. Alina Magui-Pipit é professora de estudos de democracia na Hurt School em Berlim e diretora do Centro Europeu de Pesquisa em Anticorrupção e Construção do Estado. É autora de diversos livros e já prestou consultoria para o Banco Mundial, PNUD, FMI e para o Parlamento Europeu, além do governo sueco. É presidente da Sociedade Acadêmica Romena e fundadora da Plataforma de Vigilância de Mídia Digital Clean Romania. Bom dia, professora. Welcome, Alina. Muito obrigada, Viviane. E obrigada, brasileiros. Eu cumprimento desde a Alemanha e desde a minha instituição. Fico feliz em estar com todos vocês hoje neste seminário sobre o combate à corrupção e eu vou passar a primeira meia hora tentando explicar a vocês um pouquinho da nossa sabedoria e nossa experiência no trabalho com o combate à corrupção em todo o mundo. Por favor, entendam, desde o princípio que nós somos uma universidade e que este é um centro de pesquisa acadêmica. Nós estamos muito investidos no combate à corrupção e nós trabalhamos com procuradores, com sociedade civil, etc., com academia, mas o que vocês vão ver hoje é uma abordagem acadêmica. O que nós vamos tentar fazer é ter uma compreensão de maneira geral. nós vamos ver um tour sobre o contexto de maneira geral. Então, hoje nós vamos falar de uma maneira objetiva como a corrupção funciona e como a sociedade pode controlar isso. Nós não estamos aqui fazendo advocacy ou consultoria. Então, isso é bem importante deixar claro de forma que nós possamos fazer essa abordagem correta do nosso trabalho. Então, agora o que nós pretendemos fazer é compartilhar com vocês o resultado da nossa pesquisa. Nós vamos dar uma visão geral rápida para uma compreensão geral de como o controle da corrupção funciona e uma visão geral de como isso funciona na América Latina. E vamos discutir, claro, o Brasil um pouquinho, mantendo em mente que nós não somos especialistas em Brasil. Nós estamos usando o país de vocês como uma ilustração de que ferramentas nós temos desenvolvido o nosso centro de pesquisa, o que nós podemos oferecer a vocês, esperamos que possamos oferecer para que vocês possam diagnosticar e desenvolver planos adequados sobre como combater a corrupção. Então, em primeiro lugar, primeiras coisas em primeiro lugar, o que nós queremos fazer? O que nós queremos é uma transição, é basicamente passar de onde estamos para onde queremos estar. E onde nós queremos estar, mais ou menos, é na forma de alocação social, nós queremos estar num estado em que todos sejam tratados de maneira igualitária e justa como uma forma de avaliação formal é composta aquela em que algumas pessoas têm privilégios e outras são discriminadas. Então, para fazer isso menos abstrato, claro que sei que todos entenderam o que eu disse, mas eu ilustrei esses dois tipos ideais de governança que nem todo mundo, que ninguém tem completamente, mas vamos, nós queremos que haja um certo contínuo e temos os dois extremos do contínuo em que vocês veem que os regimes governamentais são extremamente particularistas de forma que algumas pessoas, somente algumas pessoas recebem benefícios do que é distribuído nessa sociedade, nessa forma de alocação. Então, o meu trabalho é mostrar que dessa, que existe uma forma de outra configuração em que as pessoas e as empresas sejam tratadas de forma igualitária pelos governos e nós chamamos isso de regime ideal em que todos sejam tratados de maneira de acordo com uma ética universal. Nós sonhamos com isso ou isso realmente existe na realidade nos governos? O que nós vemos nesses dois gráficos é que isso existe na realidade e o que vocês têm no país de vocês, vocês podem ver essas duas ilustrações, esses gráficos são de dois países diferentes na Europa. Do lado esquerdo, vocês veem o que acontece em um governo quando muda o governo, o que é mostrado nessa coluna cor-de-rosa no gráfico. O que acontece é que as empresas do setor de construção, por exemplo, que são as maiores vencedoras nesse sistema, elas colapsaram quando a mudança desse governo. então a sorte digamos assim dessas empresas caiu, elas estão lá embaixo e no lado direito vocês veem onde existe uma estabilidade o que vocês estão vendo aqui é uma situação completamente diferente. Vocês veem que existe na coluna de cor-de-rosa, vocês veem que nas duas linhas abaixo que são os conservadores e os democratas desculpem, existe transparência antes e transparência depois, vocês sabem quem doa a esses partidos e o que acontece com os políticos e esses dados são públicos. Então, vamos ver o que acontece com os dois partidos, o que é interessante é que vocês vão ver que esses dois grupos têm empresas ligadas aos principais concorrentes ao governo e eles estão mostrados no governo. eles não ganham todas as vezes mas eles continuam a ganhar com o quanto que ganhavam antes. Existem empresas que são ilustradas no gráfico também e essas são empresas que são simplesmente não afetadas pelas eleições. No gráfico da esquerda baseado em dados de 14 anos na Hungria este regime que é bem particular onde ele afeta fortunas no mercado quando o governo o novo governo vem ao poder. Existe alguma corrupção em qualquer circunstância mas ela pode ser pequena e escondida e não tão conspícua como hoje em dia. Agora, essa ilustração mostra uma coisa que todos nós sabemos que é extremamente presente na história da humanidade que é que os governos eles trocam o poder político por poder financeiro frequentemente. Então, o poder é um privilégio e este privilégio é convertido em privilégios econômicos. Isso significa que pessoas que não estão conectadas com o governo não têm uma chance igual. e nós temos uma ilustração como vocês veem aqui que mostra que no mundo inteiro as sociedades mais corruptas são sociedades que têm a maior desigualdade no poder. A sociologia Gerth Hofsched mostra isso. Em particular, sociedades onde essas diferenças no poder são privilégios encurtados ou encolhidos. então nós não estamos discutindo agora somente a corrupção como uma troca de dinheiros mas nós estamos lidando com isso como se ela fosse um privilégio ou uma vantagem devida e a relação entre o suborno e a corrupção é muito mais complexa do que nós imaginamos porque às vezes o suborno pode ser uma maneira de pessoas ganharem uma igualdade que de outra forma não havia. Agora a democracia deve cuidar disso nós deveríamos fazer melhor do que estamos fazendo e de fato até um certo ponto se vocês olharem por exemplo aqui o que acontece no mundo atualmente vocês vão ver que se nós combinarmos a democracia dos países com o grau de corrupção nós vemos que entre os países que estão que o melhor controle da corrupção são aqueles que têm menor corrupção porque a sociedade ajuda a controlar e nós somos caçadores em 53 países dos 58 casos onde o controle da corrupção é melhor e são países que são parcialmente livres e por exemplo Singapura por exemplo é um bom exemplo de um país como esse onde eles têm uma democracia mas tem um ótimo controle da corrupção e como vocês podem ver a democracia tem um está presente em um número significativo de casos se nós considerarmos os 68 países que estão na parte de baixo do grupo de controle em outras palavras os países mais corruptos do mundo nós vamos encontrar 32 países que não são livres que não são democracias livres e também vamos encontrar 31 deles que são parcialmente livres e somente 5 deles são livres também se olharmos no grupo do meio países que são sistematicamente corruptos mas não 100% corruptos nós vamos encontrar um número bastante significativo dos 27 são democracias livres 26 são parcialmente democráticos então é a forma como isso parece funcionar historicamente nós vemos isso nos tempos contemporâneos nós vemos que a democracia é melhor do que a autocracia para controlar a corrupção mas não é uma garantia não é o que nós chamamos de um planejamento suficiente uma vez que o país é democratizado como vocês veem no lado direito de fato o que acontece às vezes é que a corrupção aumenta simplesmente porque o ditador tem sucesso com alguns partidos políticos e cada um deles vai fazer a sua parte para manter a sua parcela de poder isso acaba trazendo muitas pessoas corruptas para competir por essa fatia do poder agora o que nós observamos é que mais à frente a corrupção nos países que são as democracias mais antigas ela se desenvolveu desenvolveu também a capacidade de reprimir os governantes isso não significa que isso acontece involuntariamente e também não acontece que é a única maneira de atingir um controle mas quais são as formas de atingir o controle historicamente nós temos três formas primeiro aqueles são os déspotas que são endeusados nós temos na Dinamarca na Prússia na Botsuana e Ruanda na África países que quase erradicaram a corrupção ou o suborno simplesmente endeusando um déspota e o governo seria capaz de ganhar todas as lutas para extrair bons impostos da sociedade e isso que nós chamamos de uma modalidade agente clássica existe um interesse para limpar a corrupção eu não tenho interesse em lucrar com a corrupção que é o caso de muitos déspotas hoje em dia mas isso é o suficiente para essa pessoa criar mecanismos de supervisão muito interessante auditorias controles para poder supervisionar a sociedade esse é um mecanismo velho que nós ainda encontramos em algumas sociedades hoje e o preço para isso é liberdade se você ver o que acontece em Ruanda Ruanda é uma excepção no contexto africano que está trazendo um grande valor para o seu desenvolvimento erradicou o suborno mas ao mesmo tempo manteve as pessoas que se opõem ao presidente totalmente sob controle os resultados ali são definitivamente não os resultados que nós gostaríamos de ter de um país livre então existe um preço a se pagar como vocês podem imaginar a segunda forma histórica que não é tão frequente mas ao mesmo tempo é frequentemente tentada é a intervenção externa as pessoas pensam na Suíça como esse país fantástico número um em todos os gráficos do mundo o país tem o melhor governo mais próspero mas as pessoas esquecem que a Suíça não foi um país natural ele foi criado por algumas intervenções da revolução e a sua constituição eliminou os privilégios que alguns patrícios tinham introduzidos lá e atualmente eles não são considerados pelo governo e o imperador francês Napoleão foi inclusive responsável por uma boa parte dessas ações populações que eram extremamente pobres e países que eram extremamente corruptos naquele século tiveram seus problemas resolvidos pela influência dos vizinhos nesse caso em especial foi a república francesa mas e a terceira forma é a democracia muitos pontos de vida mostram que o terceiro ponto é tedioso o exemplo número um é os Estados Unidos em outras palavras países que tem uma boa eleição para o sistema de eleição que é provido por um aparato do Estado e que são autônomos do interesse público o que traz uma série de benefícios para as pessoas que trabalham lá e para os seus patrões políticos é claro que isso é muito difícil de se fazer simplesmente porque uma vez que o país tem eleições nós temos desejos que tentam substituir os anteriores porque eles querem o staff eles querem dinheiro eles querem fazer o que tem vontade de fazer o que acham certo fazer e é claro que enriquecer é um dos uma das dos desejos de todo cidadão que trabalha mais ou menos essas são as formas de se atingir isso nós achamos que a forma democrática é aquele que mostra eleições eleições são uma boa forma porque elas permitem uma responsabilidade e não tem jeito de voltar atrás uma vez que a eleição foi feita vai ficar para sempre e nós então seremos capazes de identificar esse benefício estrangeiro que pode vir agora como que nós podemos controlar ou controlar a corrupção na democracia nós tentamos construir uma ferramenta bem prática primeiro não existe nada mais prático do que um bom medo né um bom temor e na boa teoria o controle da corrupção é um equilíbrio é um equilíbrio entre oportunidades ou recursos para a corrupção que a sociedade cria e que podem ser bem diferentes de uma sociedade que tem diamantes ou petróleo e de uma sociedade onde o poder é muito concentrado num pequeno grupo de pessoas essas sociedades que são menos igualitárias e essas oportunidades podem ser equilibradas as restrições que a sociedade pode criar como que isso é feito pela sociedade civil em outras palavras através dos interesses organizados das pessoas em defender os seus interesses eles às vezes se opõem ao governo utilizando a parcialidade no interesse de um pequeno grupo e estender o seu o seu bem-estar social a liberdade de expressão isso também é tradicionalmente uma uma coisa que deve ser autônoma do governo e autônoma do interesse privado autônoma dos oligarcas e autônoma de qualquer outro tipo de interesse agora essa é uma modalidade que aparece operar nas socialidades que é reciprocado de várias formas esse modo econômico da tecnologia que diz que para cada criminoso de fato um crime é resultado da oportunidade e que você tem que fazer isso e restringir os custos é assim que nós temos que construir o controle da corrupção tendo essa modalidade em mente agora para fazer isso mais claro nós selecionamos o que nós chamamos em ciência social de proxies em outras palavras são indicadores para medir cada um dessas coisas são indicadores bem próximos e vocês podem definitivamente verificar quais são os pontos de vista deles e o que que eles defendem essas oportunidades ou recursos para a corrupção tem um ônus administrativo e para poder extrair o suborno das pessoas onde o que os democratas fazem é que eles criam uma forma de governo muito complicada por quê? porque essas regras vão se aplicar de uma forma bem discreta o controle sobre as pessoas a abertura nos negócios também já está historicamente provado que quanto mais competitividade você tem menos monopólios você vai ter menos corrupção vai existir e vai ter mais oportunidade econômica e por último a transparência do orçamento porque todo mundo tem que ter alguma visão alguma noção das despesas do governo e aí o que nós temos é um judiciário independente uma mídia independente e cidadãos que sejam inspirados cidadãos que sejam desejosos de na sociedade civil serem autônomos e defenderem a si mesmos e não querem vender os seus votos por um quilo de trigo esses cidadãos são pessoas que tem conexões razoáveis tem níveis de educação razoável e que estão geralmente associados ao facebook e outras mídias sociais porque porque é assim que eles se juntam se falam para poder protestar se alguma coisa estiver errada no governo e vocês vão perceber esse índex aqui no www.integrity.index.org e qual é o equilíbrio que tem aqui o que que deveria estar acontecendo e que não está acontecendo são restrições são mais controle das oportunidades se você olhar para o caso do Brasil e eu mostro o caso do Brasil o que que está acontecendo no Brasil mostra qual é o equilíbrio nessa equação o que que está acontecendo que não está não deveria estar acontecendo quais são as restrições que impedem o controle das oportunidades para a corrupção e se você olhar o caso do Brasil ele tem um ranking relativamente medíocre ele está em torno de 70 número 70 é o 70º país no índice de 117 países e por que isso porque algumas questões como a transparência fiscal são muito difíceis de se acompanhar é exatamente essa transparência fiscal que 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 vai bem mas que poderia ser muito melhor se o que você vê nas últimas duas colunas dessa tabela você pode me perguntar depois vocês vão ver que o Brasil se compara com outros países no continente seus vizinhos e também com outros países que tem mesma renda países com uma economia similar e que são perfeitamente compatíveis ou comparáveis vocês provavelmente vão fazer o que eles fizeram então agora deixa eu mostrar para vocês como que funcionou esse índice nos últimos 10 anos para ver como as coisas estão vindo certo eu vou observar que todo o continente que vocês vão ver em cada slide os países que tiveram melhor performance ou pior performance nos últimos anos e os países que não foram observados não foram mencionados é porque o país está estagnado o Brasil melhorou em alguns pontos e outros não então uma questão que é importante para todos na última década da sua campanha gloriosa anticorrupção nos últimos 10 anos não houve muito progresso nós descobrimos na verdade que o Brasil está voltando ao estágio anterior está voltando para trás não conseguiram consolidar os avanços então os países em verde são os melhores países que têm o melhor desempenho e os países em vermelho são os os piores que têm o pior desempenho os outros em amarelo são os que estão mais ou menos no meio o Brasil não está tão mal o Brasil está em amarelo que está mais ou menos no meio mas a tendência nos últimos anos apesar de todo esse trabalho que tem sido feito acho que vocês vão entender que na luz dos últimos eventos essa tendência não é realmente uma grande vitória vocês não é uma garantia de que de independência e de que essas decisões sejam finais e possam ser irreversíveis nesse índice nós utilizamos uma forma simplificada de mostrar quanto tempo leva para registrar uma empresa e pagar impostos então sugiro que as pessoas trabalhem em países observando os países de maneira geral então nós temos aqui um indicador bom de de como isso é feito e as pessoas que são os stakeholders são as pessoas que estão sujeitas às regras é necessário simplificar as regras trazê-las para discussão e ver quais são as regras principais e as que não são interpretáveis regras precisam não ser interpretáveis e isso reduz a corrupção em alguns países vocês veem que na América Latina Central tem países em verde bastante um número bem grande de países o Brasil não está em verde o Brasil está em laranja escuro o que significa que ainda existem pontos relevantes que o Brasil pode melhorar de fato o Brasil tem evoluído nesse intervalo ao invés de se desenvolver por alguns motivos que vocês devem provavelmente conhecer melhor do que eu e nós vemos nos últimos três anos as tendências de abertura de negócios de comércio o Brasil está em verde claro o que é bom por outro lado o Brasil não está tão bem quanto por exemplo o Chile vocês podem ver que na maior parte dos slides a Venezuela está atrás de outros países acho que isso não é surpresa para vocês agora as tendências de e-governo nos últimos 10 anos e participação no e-governo governo digital como o governo oferece serviços de forma eletrônica e como até que ponto o público usa nós utilizamos essa medida para os cidadãos porque nós não conseguimos olhar isso de 10 anos para trás anterior a 10 anos atrás então vocês podem ver que o Brasil não está tão mal mas se vocês olharem em detalhes podem ver que o Brasil ainda pode melhorar bastante eu posso dizer que todos os países têm avançado nisso porque em todo o mundo essa participação no governo digital está aumentando mas cada vez mais pessoas têm smartphones e utilizam serviços online se oferecidos pelo governo e mais pessoas têm se tornado cidadãos digitais então isso é um sistema que é confiável que simplesmente acontece com a digitalização e quando o setor privado contribui com isso nós vemos os smart tops que podem ser utilizados para comprar ou desculpe para controlar o governo a liberdade de imprensa embora a situação não seja ruim neste continente não é comparável com outros então a maior parte do continente está em verde mas a tendência não é muito boa de fato nós vemos poucos países que estão acima da média a maior parte dos países tem sido errantes e com relação à liberdade de imprensa isso tem declinado uma descoberta que o Brasil não está indo tão bem assim também claro que o exemplo campeão do continente é a Costa Rica que está fazendo um serviço excelente um excelente trabalho nisso finalmente as tendências sobre índices de serviços online isso mede a transparência no Brasil o Brasil é o campeão o Brasil nos últimos 10 anos realmente fez um progresso muito grande em relação aos outros países nesse sentido e como vocês podem ver está equalizando agora com o desempenho de outros países na região mas ainda não estão claro iguais mas já tem países bem avançados nisso e para nós podemos entrar em mais detalhes para ver exatamente o que os países fazem ou não fazem nesse sentido agora como a transparência possibilita a integridade pública nesse sentido que eu aposentei para vocês bom nós podemos ver isso de maneira bem fácil a transparência é algo que atravessa todos os aspectos e uma vez que você tenha transparência fiscal transparência no controle dos recursos o que se pode ver é que quando a transparência diminui a concentração de poder e recursos por outro lado a transparência também aumenta as restrições isso reduz as restrições a imprensa as escolas as atividades civil etc trabalham de maneira mais livre e não precisam se esforçar para ter transparência para entrarmos mais na questão da transparência construímos esse índice onde juntamos todos os fatores de transparência que os cidadãos realmente tem que fazer para se defender de abuso e para lutar contra a corrupção quanto mais pessoas envolvidas menos os órgãos oficiais terão que lidar com a corrupção então esses oficiais muitas vezes não estão atuando para o bem do público mas para o seu próprio bem então nós fizemos essa lista que começa com uma publicação online do orçamento anual mas tem muitos outros pontos um registro de terras que possa ser buscado online um registro de comércio também que possa ser encontrado online para que se possa ver quem são os shareholders um portal de compras públicas que possa ser verificado online também um relatório do controlador geral da república controladoria geral dos auditores públicos que possam ver como as decisões e porque as decisões estão sendo tomadas em relatórios anuais online relatórios de auditorias públicas de sentenças públicas todas essas coisas declarações financeiras dos gastos públicos tudo isso deve ser postado com se não online também deve ser publicado em paredes com ilustrações para que o público possa ter acesso e verificar como os dinheiros estão sendo utilizados recursos estão sendo utilizados então esse é um índice de transparência na América Latina nós acabamos de lançar este gráfico na OCDE este ano então vocês podem ver aqui na América Latina vocês podem ver que o Brasil não está no grupo dos principais países mais avançados a língua que vocês veem em laranja que é transversal ao gráfico ela indica que é uma referência com relação aos outros países de outros continentes então os países do lado direito estão abaixo da média dos países em nível global e os lados esquerdo estão dentro da média então a Colômbia vocês podem ver que está indo muito melhor do que esperado porque eles se aliaram ao OECD e a outros esforços o Chile está indo bastante bem o Paraguai também a Argentina e Peru estão subindo e outros países têm feito bastante esforço tentando criar circunstâncias favoráveis ao combate à corrupção claro que a cobertura desses assuntos ainda precisa de algumas refinações o Brasil está melhorando mas também não está tão bem assim está no nível 10 no índice o que significa que tem 14 pontos na nossa avaliação então aqui são alguns fatores que possibilitam a transparência e a participação da sociedade civil o que nós argumentamos em geral é que todas as estratégias históricas que eu mostrei a vocês são fatores que afetam a democracia que se refletem na sociedade contemporânea e muitas vezes em aspectos diferentes do mesmo país nós temos um contexto em que existe alguém com bastante autoridade e boa vontade no topo do governo e nesse contexto todo tipo de ferramentas e agências vão funcionar que é necessário criar mais controle e se isso for criado vocês vão fazer o combate à corrupção funcionar mas existem outros contextos em que por exemplo a pessoa ao topo do governo é a pessoa que está na verdade lucrando com a corrupção ou mais pessoas ao redor desta pessoa muitas pessoas lucram com a corrupção e o que você tem aqui é um ambiente em que ninguém vai tentar combater a corrupção porque todos estão ganhando com isso e um ajuste seria complicado para as pessoas alcançarem integridade então essa é uma situação que realmente requer estratégias diferentes certo? Então na primeira estratégia é suficiente encontrar um culpado e puni-lo na segunda é preciso construir regras é preciso construir integridade é preciso fazer com que as pessoas que perdem com a corrupção e organizá-las em uma colisão e essa colisão tem que ser a norma e não a exceção isso é a forma de criar estratégias e como eu disse num país muito grande como o de vocês talvez vocês tenham que aplicar ferramentas diferentes em diferentes setores e entre estados também porque talvez onde alguns estados são mais ricos você pode ter talvez uma participação maior da sociedade civil e o combate à corrupção pode funcionar talvez como funciona na Suíça com ferramentas para agentes públicos mas em muitos outros países vocês talvez precisem de cidadão de ferramentas de accountability um conjunto diferente de ferramentas agora para entender como isso funciona o que eu fiz foi eu visitar e documentar os poucos países que nos últimos 30 anos conseguiram sair de corrupção sistemática à ética universal são poucos os países infelizmente poucas democracias eu só trabalho com as democracias eu tenho que confessar isso a vocês bom eu consegui obter algumas lições que são que eu mostro nos meus livros que existem em forma eletrônica e outras e que também eu acho que você que terão facilidade em traduzir se alguém tiver interesse os países vão Uruguai, Chile e Costa Rica na América Latina Botsuana na África a Coreia do Sul Taiwan na Ásia e a Estônia e a Geórgia na Europa claro que eu estou falando de países que recentemente conseguiram em tempos agora na contemporaneidade conseguiram fazer esse progresso então existe também a Dinamarca a Suíça vocês eu realmente observei todos os casos porque essa questão é complicada nós temos que observar todos os fatores de forma a não negligenciar alguns nenhum aspecto então redução de oportunidade significa como gerir recursos naturais de maneira mais eficaz e tem alguns exemplos muito bons por exemplo na Noruega sobre como reduzir a corrupção no governo eu tenho ótimos exemplos como Chile e Argentina digitalização é muito boa é muito eficaz isso diminui a carga sobre o governo e cria criação de legislação simplificada também é muito eficiente então vocês podem se perguntar que outras regras podem ser acrescentadas ou quais regras precisam ser cortadas porque não são necessárias e isso é uma excelente experiência a Georgia copiou da Stone então vocês conseguem encontrar esse estudo bem documentado de como eles fizeram isso gastos públicos gastos públicos tem tem que ser rastreados de forma digital se for a capacidade desse governo como é o caso do governo e tem software que permite a vocês que coloquem notas fiscais eletrônicas no sistema e ver como o governo funciona em tempo real quais são as despesas de hospitais de outro hospital na sua escola no seu bairro na sua vizinhança e dessa forma você realmente consegue controlar os gastos então existem também outras maneiras menos dispendiosas de realizar isso o Uruguai não tinha esse sistema digital mas eles conseguiram controlar os gastos públicos muito bem e a formalização isso é muito relevante no contexto da América Latina de forma a ter um bom controle da corrupção tudo tem que ser exposto então vocês tem que ter uma economia fiscalizada e não devem mais ter trabalhadores no setor informal como fazer isso então mais uma vez esse é um exemplo muito bom no Uruguai que está no meu livro que eu recomendo sobre estratégias de formalização da mão de obra e na Índia também atualmente nós temos formas bastante interessantes de fazer isso nem tem incentivos criados pelo governo para que as pessoas obtenham permissões eletrônicas ou carteira de trabalho eletrônicas assim as pessoas podem criar junto com isso contas bancárias e eles fazem eles permitem que o setor privado colete impostos então vocês podem ver que isso tem sido feito também nos Estados Unidos e cada vez que isso é feito a pessoa que intermedia a coleta de impostos vai obter uma parcela uma porcentagem do governo então se você conseguir recolher impostos de maneira significativa e transparente você vai ter esses benefícios então não sei se outros países fizeram mas isso tem que ser feito corretamente isso tem que ser feito como eles fizeram sobre o aumento das restrições isso às vezes é mais difícil porque é uma questão política e é por isso que nos últimos 10 anos nós descobrimos que muitos países têm perdido oportunidades muito poucos têm conseguido aumentar as regras as restrições exceto alguns como eu já disse e tem feito isso através de grupos digitais de cidadãos de colisões e como a imprensa tem funcionado no mundo antes quando a imprensa não tem os recursos as mídias sociais tem sido um forte setor de oposição a mídia mainstream que geralmente responde aos interesses privados então vocês podem ver por si próprios uma vez que você começa a combater essa cultura da corrupção vocês veem que a cultura da corrupção luta de volta então você vê que existe você pode chegar a um ponto em que existe um conflito entre o estado de direito e a corrupção você ainda tem que lutar contra a cultura da internet nunca vai ter um momento perfeito em que você fala nossa será que eu eu consegui condenar o número de pessoas justo e correto tanto do lado direito como do lado esquerdo você tem que ter transparência no judiciário e eu já vi isso funcionar muito bem em Taiwan é necessário ter uma sociedade civil bem ativa dentro do judiciário certo não alguns não apenas um um conjunto de atores mas você tem que ter associações de juízes associações de advogados os estudantes enfim você ter a legislação correta ajuda muito e fazer política sobre como o sistema funciona de forma a obter um processo cada vez mais junto então minha perspectiva que eu gostaria de apresentar aqui eu gostaria de apresentar gostaria de introduzir a vocês aqui deixá-los com com a equipe porque hoje eu tenho que participar de uma ou outra reunião mas sintam-se à vontade para fazer perguntas estou à disposição de vocês se eu puder ajudar em alguma coisa e deixo vocês com a equipe para que possam auxiliá-los o que eu quero dizer é que nós temos que olhar o passado e também o presente nos casos de sucesso e nós vemos essas tendências nos eventos políticos e isso nos ajudará a criarmos ferramentas para o futuro eu gostaria de convidar cada um de vocês a visitarem www.againstcorruption.eu o nosso website e que nós mostramos o que cada país está fazendo e como observando os últimos 10 anos e a demanda por boa governança melhores práticas de governança em cada país e dos maus governantes que nós temos tido apesar da pandemia eu posso dizer que nós tivemos um pesquisador que trabalhou conosco fazendo consultoria e nós descobrimos que entre os países mais promessores da América Latina o Brasil é um deles tem bastante desafios mas também existe uma demanda considerável por boa governança nesse país e a infraestrutura para boa governança também está chegando à maturidade então esses fatores vão se encontrar e eu espero que espero ver que em alguns anos espero ver que vocês me provaram estar certa muito obrigada por sua atenção muito obrigada professora Nina em nome do Conace do Fonacat da Fenaude do NACOM Sindical nós agradecemos a sua excelente palestra muito elogiada aqui pelos comentários no chat do nosso Youtube então nós estamos com uma equipe da professora que vem apresentar um pouco mais o projeto ERCAS vou apresentar novamente a Bianca Vasmondo que é doutora em governança e mestre em políticas públicas pela Hurt School em Berlim atualmente contribui com projetos do Centro Europeu de Pesquisa em Anticorrupção e Construção do Estado o projeto ERCAS no Brasil atuou em diversos projetos da ONG Transparência Brasil incluindo mais recentemente a coordenação do projeto Obra Transparente que monitorou obras de escolas e creches financiadas pelo governo federal em municípios brasileiros também conosco o tio Heritman ele é mestre em economia mestre em economia internacional desculpa e estudos latino-americanos pela Universidade de John Hopkins nos Estados Unidos é formada em ciências políticas pela Universidade Livre de Berlim em parceria com a Science Pool em Paris atualmente é doutorando da Hurt School em Berlim onde a pesquisadora do ERCAS investiga as determinantes dos programas anticorrupção de organizações internacionais também conosco Débora Ferreira que é mestre em políticas públicas pela Hurt in School em Berlim e formada em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais com especialização em direito público pela Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais Débora também é construtora da área jurídica há mais de sete anos e atualmente lidera os projetos de pesquisa do ERCAS notadamente o índice de transparência pública projeto mais recente da organização Débora vai explicar um pouco mais que estão aprendendo sobre o projeto do ERCAS bem-vindos a todos Débora bom dia bom dia obrigada Vívia então eu queria convidar vocês a fazerem perguntas pelo chat do YouTube porque a gente está acompanhando a transmissão lá também e aí é uma oportunidade de a gente responder aqui ao vivo e antes de responder as perguntas eu queria falar um pouco sobre quem é o ERCAS o que é o ERCAS o ERCAS é um centro de pesquisa estabelecido dentro da Hurt School que foi criada em 2012 a Hurt School é uma faculdade com enfoque em ciências políticas na oferta de cursos em políticas públicas em relações internacionais e o ERCAS tem duas missões principais digamos assim estabelecer treinar e preparar a sociedade civil para combater a corrupção e oferecer uma nova geração de indicadores anticorrupções que sejam mais objetivos e aí quando a gente fala em objetivos em indicadores objetivos a gente está falando em oposição a indicadores subjetivos que seriam indicadores de percepção como existem indicadores que são de outras instituições e que estão sujeitos por serem baseados em percepções ou baseados em pesquisas de opinião por exemplo estão sujeitos a não estarem necessariamente conectados a fatos a situação enfática vou dar um exemplo bem claro pode ser que por exemplo em determinado ano escândalos de corrupção estejam aparecendo muito na mídia porque de fato políticos corruptos estão sendo processados e julgados que é o que a gente espera mas a população sente que a corrupção está aumentando porque isso está muito na mídia então justamente o indicador objetivo ele visa sair dessa percepção e ir para um aspecto mais prático outro aspecto o que seria um exemplo de aspectos práticos então o governo estabeleceu um portal da transparência por exemplo a transparência sobre os gastos públicos esse é um aspecto prático objetivo porque ele pode ser verificado a gente pode entrar no portal da transparência ver se os gastos estão sendo divulgados ver qual que é a branca dessa divulgação se é só para determinados servidores públicos ou se é para todos servidores públicos a gente consegue estabelecer um checklist e ir conferindo esses dados então eu vou na fala do Leonardo Ferraz que nós estamos nós fazemos esse esforço para pensar a anticorrupção com mais razão de maneira mais objetiva e também para romper esse isolamento acadêmico porque quando a gente traz essa objetividade a gente permite que as nossas descobertas sejam aplicadas digamos assim na prática a gente permite recomendações sobre políticas a serem adotadas vou voltar um pouco na metodologia da Alina sobre os recursos e as oportunidades deixa eu compartilhar aqui minha tela pode vir acho que está tudo bem vou voltar aqui nessa parte da apresentação da Alina só para enfatizar isso então esses são os principais pilares o modelo que ela pensa anticorrupção é uma balança é uma balança entre oportunidades e recursos para anticorrupção e fatores limitantes restrições nessas oportunidades nós temos três pilares que são o excesso de regulamentação de normas que é o que ela chama de red tape direito regulatório quanto tempo demora para uma empresa nova por exemplo se estabelecer em determinado país isso está também na red tape as barreiras comerciais e a transparência orçamentar ou transparência fiscal e dentre os fatores limitantes a gente tem a dependência do judiciário a liberdade a liberdade de imprensa e o engajamento dos cidadãos e aí o seguinte a gente tem um como a gente pensa como a gente pensa o Brasil a partir desses seis pilares nós montamos o índice que é nós montamos um forecast que é voltado para avaliar que é voltado para avaliar tendências então nós somamos o nosso trabalho de avaliar a situação que o índice de integridade pública seria assim uma foto de um momento no tempo a contingências políticas para prever qual é o direcionamento de um país e nessa previsão que é o Public Integrity Forecast nosso site está aqui na tela acho que está todo mundo conseguindo ver vi umas perguntas sobre isso no YouTube a gente convida vocês a acessar lá vocês vão ter também recursos de vídeo tem um treinamento para a sociedade civil gratuito um treinamento muito bom vocês têm acesso a todas as publicações da Alina todos os livros estão catalogados nesse site e aí entrando no assunto do Brasil nós temos esse índice a metodologia do índice a metodologia do índice ela foi feita a partir de 10 anos de componentes do índice de integridade pública que é o IPI que está aqui nesse site integrity index.org além desses 10 anos nós somamos alguns outros indicadores que não são do ERCAS como indicadores de demanda social por boa governança e nisso talvez a nossa audiência se surpreenda com de fato há uma demanda e talvez por isso a gente tenha colocado o Brasil como talvez não também por isso a gente colocou o Brasil numa tendência positiva e aí eu respondo a uma pergunta que fizeram como mudar a mentalidade da sociedade civil acho que às vezes a gente está pensando quando a gente se faz essa pergunta a gente está pensando muito grande mudar a mentalidade da sociedade por que não pensarem como capacitar aqueles da sociedade que já tem uma mentalidade de mudança porque só nesse evento a gente tem mil inscritos existem pessoas interessadas no assunto existem pessoas interessadas em fazer alguma coisa você coopera com quem já está interessado em provocar uma mudança e o terceiro pilar da metodologia do nosso podcast da nossa previsão é a participação dos cidadãos e as contingências como eu falei aí aqui nós temos o nós temos a página do Brasil que explica por que o Brasil tem sido colocado como uma tendência ascendente como progresso e um dos grandes pilares que explica o progresso do Brasil nos últimos 10 anos é o aumento da transparência pública o portal da transparência é um portal muito importante e foi fez uma pergunta no YouTube do por que o valor o índice do Brasil aumentou um dos grandes pilares que foi melhorado foi a carga administrativa justamente o excesso regulatório melhorou bastante mas ainda temos para melhorar os pilares de independência do judiciário que chegou a melhorar mas depois regrediu e a liberdade de imprensa que nos últimos 10 anos regrediu um pouquinho é olhando o índice de transparência olhando o índice de transparência de integridade pública que é o IPI nós temos aqui uma comparação regional na América Latina a gente vê que o Brasil está em 12º lugar entre 18 países que não é uma posição tão boa e a gente vê exatamente qual é o problema do país aqui em cima tem uma aqui em cima tem uma legenda que eu já conheço a gente vê aqui que a independência do judiciário é um pilar é uma área que o Brasil tem muito para melhorar e a carga administrativa também que é um dos piores pilares do Brasil a independência de liberdade de imprensa é um fator que pode ser melhorado mas é um fator que não é tão bom em praticamente nenhum dos países que a gente analisou tanto na média mundial e que a gente pode entrar no Brasil só um minutinho a gente pode entrar no Brasil e a gente consegue ver os valores para o Brasil em comparação com a média mundial e a média regional então você vê que a liberdade de imprensa realmente não é algo que tem uma boa média de 5 de 10 entre 0 a 10 a média é 5,5 não é um pilar que tem uma boa média mundial agora outros pilares como as parêntes orçamentárias o mundo vai muito bem o Brasil está acima da média e para encerrar a minha fala antes de responder algumas perguntas eu queria voltar também na apresentação do Brajo Cerqueira ele perguntou como enfrentar a corrupção sem estigmatizar o gasto público a resposta passa por transparência transparência e diálogo transparência para que a população saiba com o que se está investindo e diálogo porque quando houver alguma coisa polêmica algum gasto que gerar controvérsias que o governo não deixa de dialogar com a imprensa e com a sociedade não deixa de prestar conta sobre aquilo e agora eu vou voltar para a Vivian vou ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente Débora tem sim tem uma pergunta que essa vez responde você a Bianca ou o tio que é assim como a sociedade civil brasileira poderia contribuir para fazer a transição de um ponto de lógica particularista para uma universalista se temos déficit muito grande de participação social e um elevado nível de desigualdade social parece que nossa sociedade é muito elitista por qual dimensão temos que começar Olá Vivian eu com relação a essa pergunta eu acho que é importante ressaltar que quando a gente pensa na participação da sociedade civil vale lembrar que você não necessariamente precisa de toda a sociedade ou da sua maioria que esteja envolvida e atuante mas precisa de um grupo que se chama também no jargão da ciência política de massa crítica de pessoas que são informadas que tem um certo nível educacional que conseguem se mobilizar e eu acho que atualmente com até o que os indicadores que a gente utiliza no ECAS para avaliação dos países com relação à integridade pública a questão dos cidadãos interconectados a era que a gente vive hoje existem muitos instrumentos disponíveis para até que um grupo digamos proporcionalmente pequeno numa sociedade consiga se mobilizar consiga utilizar informações públicas que estão disponíveis mas às vezes não são acessíveis a qualquer indivíduo mas por exemplo eu também tive experiência profissional trabalhando com a transparência brasil que faz um trabalho excelente no brasil processando informações públicas que não necessariamente cada cidadão busca e transmitindo essas informações de maneira mais fácil tornando interpretando essas informações trazendo conhecimento com várias informações públicas então esse papel de mediação que a sociedade civil pode ter também com os dados que existem para informar uma parcela maior da população acho que também é um papel crucial e o papel de articulação entre diversas organizações a professora Alina ressalta muito a questão de que é necessário que existam que se formem coalizões na sociedade civil então que as organizações de diferentes áreas e consigam se articular de maneira mais ampla então incluir as empresas incluir diversos representantes de classes profissionais então de fato buscar formar coalizões mais amplas dentro da sociedade civil que conseguem depois fazer uma diferença de fato para que esse processo evolua eu tenho mais uma aqui Débora eu tenho mais uma pelo mapeamento de com quem a sociedade civil pode contribuir existe hoje já uma oferta de informações muito grandes essas organizações que processam informação o próprio ERCAS que busca treinar capacitar a sociedade civil e existe já uma parte da sociedade civil mobilizada interessada em fazer alguma coisa então acho que para melhorar o engajamento da sociedade civil falta também mapear um pouco melhor com quais setores você pode colaborar quem dentro da sociedade tem interesse e quem tem poder para viabilizar uma mudança falta fazer essa conexão entre aqueles que se beneficiam pela corrupção e aqueles que estão submetidos a ela digamos assim que são prejudicados obrigada Débora tem mais uma aqui da Tainá Garcia Maia queria falar para o tio que se ele quiser participar ele pode responder em inglês que não tem problema na Tainá Garcia Maia pergunta a Alina pareceu trazer um foco em normas e instituições qual é o papel de símbolos e cultura nesse modelo o papel da cultura na corrupção o papel da cultura na corrupção eu peço desculpas eu vou responder em inglês bom a cultura a cultura é um aspecto muito importante e é algo que a professora Alina sempre destaca que é mudar o controle da corrupção e mudar a integridade na governança é um processo muito longo que tem que acontecer porque ele está entrincheirado na cultura e é por isso que é muito crítico que muitas intervenções internacionais contra a cultura tem um horizonte muito curto de tempo às vezes três anos às vezes menos que isso então se você realmente quiser fazer a diferença pelo fato disso estar na cultura você só pode esperar uma mudança gradual por um longo período de tempo e é por isso que a anticorrupção nos traz muita frustração porque não há um um efeito imediato uma outra coisa é que na análise da Alina ela olha para o chamado fatores relevantes de políticas coisas que nós podemos afetar com as nossas ações e existem alguns fatores como a geografia a cultura que nós consideramos como dados e áreas que nós podemos mudar então a análise sempre foca nos fatores relevantes da política que também numa seleção dos pontos de integridade que focam nesse ônus administrativo que pode ocorrer a digitalização da sociedade você pode forçar o governo a fazer intervenções então são aspectos do seu índice do índice dela que tem um certo foco e é por isso que a cultura é considerada como uma dádiva e não diretamente abordado mas é claro com o tempo a ideia é que essa cultura de impureza mude e que os instrumentos contribuam para isso muito obrigada tio bom nós passaríamos um dia aqui conversando com vocês sobre as pesquisas e os estudos que a ERCAS faz mas nós chegamos já no prazo do nosso painel já temos o próximo para iniciar Débora, Bianca, tio muito obrigada mais uma vez esse é apenas o nosso primeiro seminário de enfrentamento à corrupção esperamos realizar diversos eventos com essa temática e contar com os estudos e pesquisas que vocês realizam aí em Berlim obrigada um excelente dia para vocês obrigado eu queria deixar o nosso e-mail porque se alguém tiver mais alguma pergunta para poder passar para a gente o nosso e-mail é info arroba against corruption dot eu eu vou até colocar no youtube também porque aí eu sabia que houve mais perguntas que nós não tivemos que temos que responder teremos prazer em responder obrigada agradecemos quem quiser ainda continuar perguntando então no chat fazer perguntas para a apresentação da Lina por favor continue perguntando aí e a Débora vai postar o e-mail aí que também vocês podem encaminhar e saber conhecer mais sobre o projeto se puder também postar lá escrever o site que a professora também comentou tá bom Débora? muito obrigada mais uma vez bom dia